Música Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Governo se muda, negociante Sira, Nebe, Ocupa, Espaço Público E a Mercado Malewana, Rodifan, Sassan Mas que o Governo prepara uma fatimba, negociante Sira, Atufan, Sassan e Mercado Laran Maibê Daudaune, negociante Balewana, Fatim, utiliza Espaço Público Sira, Rodifan, Sassan Diretor Serviço Municipal gestão Mercado no Turismo, Arthur Henrique Satteten Governo se muda, negociante Sira, Nebe, Ocupa, Falio, Espaço Público e Mercado Refere Tama Falio, Balcao, Nebe, Governo, Prepara, Ona e Mercado Laran Sira, Nebe, Vendedor Balewana, Preocupa Tamba negociante Balewana, Fatim, utiliza Espaço Público Sira, Rodifan, Sassan Rodifan, Sassan, Rodifan, Sassan, Rodifan, Engarrafamento e Arremercado Nian Tuir plano, Governo se muda, Rodifan, Sira, Nebe, Ocupa, Espaço Público e Elemlui No Campo Mbaru, Ban Mercado Nacional, Taibe, Sino, Manlewana Vendedor Ia Mercado Manlewana, Daudaone, Hamutu, Crihun, Ida Resin No Equipa Gestão Mercado, Nebe Destaca Ia Mercado Manlewana Hori Controla Vendedor Sira, Hamutu, Cruanulu Resin Felicia Fonseca, Benvinda Ximenes, Ximen Amén